Nem sempre publico os bastidores Porque as vezes Saem alguns palavrões e não tá pra colocar Mas ok pessoal Estamos encerrando, já gravei, comecei os bastidores Vamos passar o XP? Manda lá Isso que é mais importante Eu vou começar lá em cima rapidinho O Tony fez a apresentação Ele ganha um T300 Pela entrada Quem explica a entrada sempre ganha Um minutinho que tem alguém batendo na minha porta Olha Deu sorte hein Na outra eu tirei dois Tony Me tira uma dúvida Se eu souber Eu acho que tu vai saber sim É o seguinte O meu paladino Ele tá indo pro quarto nível Eu ganho dois pontos de valor de habilidade Isso Você ganha dois pontos Você pode colocar dois na mesma habilidade Ou um Em cada Em duas habilidades diferentes Ou você pode trocar por um talento Ah tá Eu queria fazer assim Eu posso botar um em habilidade E pegar um talento? Não O que você pode fazer É pegar um talento Que te dá um ponto Nessa habilidade que você quer Tem quantos talentos aí Que tem um ponto de habilidade Mas no caso Eu ganho esses dois pontos Eu queria aumentar a minha habilidade E Se eu estou aumentando Eu consigo virar Pegar um multiclasse Eu posso? Sim Pode Pode aumentar a minha habilidade E se te habilitar Pra você pegar o segundo A multiclasse Você pode pegar a multiclasse Pegar o teu nível De a multiclasse Só que daí você vai jogar o dado Da outra classe Aí eu só não sei Se o primeiro dado é full Ou se Se parte Como dado corrente É dado corrente Eu vou virar Clérigo Paladino Olha só Não sei qual é a vantagem disso Mas é interessante Agora eu tenho aqui Do Golem Você percebeu Você descobriu Que que era o Golem Né Júlio Um D300 pra você Foi o que conseguiu dizer Rapidinho Que que é um Golem Joga aí Pra eu atualizar A tua ficha depois Dê Tudo bem Um D30 Nossa Não Um D300 Só fazer Vezes 10 Vezes 10 não Joga um D300 Final de Vezes 10 É um D300 É Não vai querer inventar É 65 Eu tenho outra anotação Aqui de combate Ah Glandor Ou você é muito corajoso Ou você Se Se tomou A A A A responsabilidade do grupo De chamar os caras Pro combate Então Pela coragem Pode jogar um D100 E Pela coragem De tentar não morrer Ou de tentar morrer Não não Um D300 Pelo combate E um D100 Por se arriscar A tua vida Aí Pra Pra manter o grupo Mais nos eixos Né Tipo Alguém tem que estar Na linha de frente Né Parabéns por não morrer Quase seis vezes Que era pra ter deitado E não sei se Ia ter tanto Se caísse E eles iam estar livre Pra atacar Outros Outros Colegas Né No caso É um D300 Né Que vem rolar Agora Né E um D100 E hoje Júlio Pode rolar Mais um D300 Pra você ter Eu joguei um insight Pra eu vir Umas duas vezes Ela não buscou Você fez o roleplay Mais um D300 Pro teu roleplay Do Globlin Ali Não sei de nível Ok Agora foi bom E todos os jogadores Podem jogar um D500 Pela aventura de hoje Bora lá 500 500 Pega Boa Júlio Ah na toa Oh 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 Calca É um D500 Marcos Pela aventura de hoje Como Como que rola Até eu ter Barra R4 Um D500 Cara Eu juro que também Demorei pra aprender Eu vou criar uma macro Eu tenho até macro Não fiz porque Não achei necessário Mas Você pode rolar até um D1000 Não foi esquecer De colocar o ponto Mas é Barra R Barra R De 15 Sem ponto Sem ponto Esse aí Não É barra R Não é R Barra Agora Isso Isso aí É o XP Bônus Segando a aventura Marcos É básico Consegui notar Isso aí Pessoal Alguma pergunta Alguma situação Pode dar um Não Beleza Eu vou ver Eu vou ver E vou dar uma olhadinha Com calma Beleza Enquanto o pessoal Tava vindo ali Eu fiz essa magia Aqui Pra Eu pegar Só o que me interessa Do Tá Eu só quero que você faça Um Perception Dificuldade 25 Santinho Toda a ação Que a gente fez ali Só pra gente tirar Uma dúvida Dificuldade 25 Enquanto você foi Bater no Globlin Lá Não, não Isso foi Antes de eu ir Bater no Goblin Não Mas você tá dizendo Você devia ter lançado Essa magia Antes Agora Vamos lá Faz o 25 Do passado Não, não É que você Deu ação Pra todo mundo Vim caminhando ali E não falou nada De mim Eu falei Opa Ninguém vai fazer O negócio Do Goblin Antes de mim Aí todo mundo Chegou Depois Que a gente Foi enxergar O carinha lá Que eu fui correr Atrás dele Todo mundo chegou na ação E daí quando chegou a vez Da Elvira Eu tenho uma ação ali Pra todo mundo falar Eu vou fazer o loot Do Goblin Você foi lá na frente Do Goblin Aí o Alcan O Ai E quando eu fiz O loot no Goblin Eu fiz Só que o seguinte Fazer o loot No Goblin É você ficar sentado Se concentrando E revistando Não levantar E sair comendo Pra matar o Goblin Não, não Não, não Eu só fiz Atectar magia E peguei O que brilhar O que não brilhar Eu nem quero Eu vou ser bem Franco Você tá declarando Agora o que eu Atectar magia Não antes O que eu quero É que você faça Um Perception Dificuldade 25 Na situação Que você foi matar O Goblin É o que eu posso Te dar Como uma vantagem É, não Eu tô dizendo Que eu fiz isso Antes do pessoal Chegar aqui Mas você não lançou Magia lá atrás Você tá falando agora Se deu tempo do pessoal Chegar aqui E eu não agir Alguma coisa tá errada Porque eu falei Ninguém vai fazer Nada Enquanto eu estiver aqui Eu matei O Goblin O Goblin caiu na minha frente Então assim Eu te dou duas opções Ou você Faz loot Ou o Goblin foge Qual que você vai preferir Não Eu vou fazer loot Então E o Goblin fugiu E tá todo mundo Lá pra trás Não tá ninguém Aqui perto O Goblin fugiu Não faz mal Tá todo mundo lá pra trás Então Vamos voltar na ação Que o Goblin cai Não, não O justo é isso E deixar bem claro A tua magia Você tá lançando agora Erradamente Você deu atuação No loot E você não é boa Você deu oportunidade Pra todo mundo Fazer ação Vamos corrigir isso aí Eu dei uma bolha Pra todo mundo Na ação Você fez a atuação E Alvira falou Olha lá o Goblin Cachorrinho Pega E você foi que nem o cachorrinho Você saiu correndo Qual foi a ação que eu fiz Você tá gravado Você saiu correndo Pra matar o Goblin Não, não Eu saí correndo Pra matar o Goblin Depois que o pessoal Já tava aqui Não se esqueça disso Mas você sabe que qualquer loot Demora tempo Você não podia fazer ação No Globo Então o Goblin fugiu Daí mudou o contexto Do final da história Não tem problema Eu só tô definindo isso Pra mim Poder ajeitar as coisas Ok Então o pessoal A 60 metros daqui Vai demorar 5 rodadas Pra chegar em mim Imagina Não, não Eles estão vindo Caminhando ali Deu a musiquinha Pro pessoal dançar E tudo mais Por isso mesmo Ok Resolvido isso Até uma coisa Vou tirar uma dúvida Aquela habilidade Que você pediu pra trocar É pra lançar magia De segundo nível Correto? Não Eu já lanço magia De segundo nível O monge já faz Já faz isso No nível 3 No nível 3 O monge Ele tem É só uma? Quantas? Uma, né? Tem 4 magias Do segundo círculo E uma magia E um Uma cantrip Só pra eu entender O monge No terceiro nível Tem 4 magias Do segundo nível Círculo Sem aquela habilidade? Sim Caraca Eu vou Enquanto eu tô tentando Montar um monge Eu vou precisar Estudar isso E do primeiro círculo Tem quantos Nível 3? Nenhuma Ele só Ele só pega A magia Do segundo círculo Dei? Só Aham E só pega E só pega 4 também Ah tá Ele tem magias Específicas Então Aham Ah não Eu não cheguei ali Todo monge Tá, perfeito Então O pessoal que estiver Vendo o bastidor Ele vai estudar monge Aí que o monge Corre, corre Vai, vai Só que o monge Tem falhas Ele tem falhas Então é isso aí Então é isso aí gente Você fez detectar magia Você viu que brilhou Uma braçadeira dele Antônio É só isso que eu quero Só a braçadeira que brilhou Não é nada Não é nada Detectar magia Alguém tem algum problema Alguém tem algum problema Isso aí É em ongame Que ele fala Sim, né Tony Oi Eu tenho Detectar magia direto Por causa do meu Pacto Eu não quero saber De item mágico Então eu tô indo dormir Valeu Marcos Faz se você quiser Agora no final Que eu tiro um valor alto Porra Botaria isso Olha Isso aí é em ongame Pra gente fechar o arco Ali O Globin fugiu Tá Foi tão legal Ver a cena do Marcos Lá Pega cachorrinho O cachorrinho foi Foi Só que quando o cachorrinho foi Ele parou E farejou E olhou pro corpo do Globin E voltou Bem tranquilo Enquanto o Globin Tá correndo E entra Na 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 cachoeira Meu Deus Acho que vai demorar Um tempo pra estar na cachoeira Na verdade Eu posso até correr Atrás dele agora Se quiser Não Mas não pega mais Júlio Júlio e Alcador Tiraram 18 A música Vocês viram Tony pegar uma Abraçadeira E ele fala pra vocês Olha isso aqui Nem sei o que o Tony falou O que você falou Não Eu falei Você quer uma Abraçadeira mágica Porque eu vou Identificá-la Pra ver se a gente consegue Tirar um melhor Aproveito Dessa abraçadeira Pronto Beleza Qualquer coisa Perfeito A gente fecha o arco aqui Dos batidores Alguém quer perguntar alguma coisa Tirar alguma dúvida Semana que vem tem Vamos ver se vocês vão conseguir Eu vou tentar trabalhar com vocês Pelo Facebook Com mais atenção Pra iniciar de uma vez Dentro da caverna A gente não vai conseguir Entrar nunca Pessoal Alguém tem alguma coisa Contra? O que? Deixa eu ver minha imagina Identificar? Não Mas tá lá no segundo nível Tá no teu Coisa de Não tem porquê Tudo que vai beneficiar o grupo É bem-vindo Não, claro Só porque o Luiz agora Inventou Mas tudo bem Eu não inventei nada Eu só respondo o que tá O que me perguntam Em chat Em tudo Eu vou Eu vou deduzindo Mas no meu ponto de vista Eu vou ter ação Pra não criar Situação de atrito Mas você não deu Não Se lançou uma dia depois Que você foi matar o Globlin Mas como você deixou o Globlin viver Eu tô feliz Que ele tinha outras coisas com ele Então não tem problema Matou um Mas sobrou o outro Eu só acho que eu não ia ficar Digamos assim Se eles vieram caminhando tranquilamente Iam demorar uns Dois ou três turnos pra chegar Não Não ia demorar dois ou três turnos Ou eles vinha correndo total Fazer o trocamento total até ali E eu já declarei lá no começo Que eu ia fazer o loot do bicho E todo mundo tava lá na esquina Ok Eu vou encerrar Pessoal O Marco já foi dormir Eu também vou descansar Que eu tenho outros compromissos amanhã Mas eu vou trabalhar um pouquinho Com o Facebook Pra desenvolver E é isso aí Alguma coisa? Uma pergunta? JJ Eu vou Fala Em vez de eu ser um paladino De quarto nível Eu vou Ser um paladino De terceiro nível E clérigo De primeiro nível O meu interesse De pegar o clérigo É porque também Ele tem a magia De cura E dependendo do domínio Eu posso também Quando avançar um certo nível Escolher um domínio Não é? Pode, claro Justamente Que aí pelo menos Dependendo da dificuldade Da batalha Se eu ver que é complicado Um corpo a corpo Eu posso usar magia Também, né? Pra ajudar Não, não Eu não vejo nenhum problema Como que tá dentro do padrão? Porque às vezes eu fico Não, tá dentro do padrão Que eu cumpri o pré-requisito Então, beleza Porque agora a pergunta O dado de vida Como é que é? É, você rola o da nova classe Acima da média Normal Mas aí no caso O do meu paladino Eu não jogo, né? Não Não, só o da nova classe Que você escolheu Eu tô com eco No D8 Jogue aí que eu já De multi-classe É a metade do dado Das classes Por exemplo Se você tem um paladino Que é ação D10 Ou D8 Você vai rolar metade Do dado do vida Do paladino E do clérigo Quanto mais multi-classe Mais Ter cotado O dado de HP Fica Então no caso Do paladino É um D5 E o do clérigo É um D4 É que se você for rodar Nessa regra Que ele falou Você vai prejudicar O teu personagem Então eu defini Que você rola O dado direto Da tua nova classe Porque você rola Sempre com Com a vantagem De você jogar Pra cima Você entendeu? O valor acima da média Se quiser jogar Esse caso De você rolar Os outros dados É se você já pegar Direto Um cara multi-classe Sem estar evoluindo ele Que você não jogou Os dados antes Isso Ah tá no caso Eu joguei um D8 E tirou 3 Não Tem que ser mais que 4 Então vai ser o que? 5 para mais É um D4 E mais Não tem que ser Você tem que jogar Tem que estar o dado Mais que 4 Metade mais 1 Beleza 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 8 Mas Soma Soma com Modificador de Constituição Também Claro Se você fosse fazer O que ele falou Você jogar Um D8 Seria um D4 E o outro Seria o que? Um D6 Metade Isso Então no caso Eu estou com 42 pontos de vida Aí os meus slots O interessante É ajudar o jogador Não prejudicar Então eu acho que assim Fica mais justo Mais prático Aí o bom agora É que os meus slots Vão aumentar Agora eu vou ficar Com 5 Que soma os slots Os slots Eu tenho que dar uma olhadinha Daí da classe Mas eu acho que você soma Soma uma classe Para outra Mas não tenho certeza Parece que tem uma tabela Para a multiclasse Tem uma tabela Não, na verdade Tem uma tabela assim Não são muitos slots Você tem as suas magias De uma classe E as suas magias De outra São independentes Eu acho que tem Não pode usar um slot De uma para gastar na outra Mas Eu acho que tem uma tabela Mas Tem que ler a tabela Eu estava conversando Com o Gabriel Ele disse Que somava Os slots Ó Eu vou dizer Isso aqui Eu não li Tem que ver na tabela Na parte de multiclasse Tá inscrito E balanceado Os slots Tudo Certinho Tá lá bem certinho Eu me lembro Que eu li alguma coisa Agora não Você tem que ler lá Dá uma olhadinha Ao candor lá Ou você acessa o site Epic Quest Que vai te explicar certinho Um personagem multiclasse Né Mas eu vou dar uma olhadinha Porque eu também fiquei com a dúvida Porque eu estava criando Um multiclasse druida Com mago Nível 15 E Vou ter que estudar Essa porra de multiclasse Que está todo mundo usando E daí Vou penalizar O pessoal Que fizer errado Agora pegou Sinceramente Eu prefiro Pular de no puro Cara Você pode Dar o dano Do smite Quando você pegar Os levels mais alto Isso ajuda muito É mas só que Se eu pegar Um clérigo Por domínio Da tempestade Além de eu ter Meus ataques Eu vou ter No caso Se eu pegar Um clérigo Da tempestade Ele tem aquela reação Então além Eu posso dar a reação Do domínio Da tempestade Mais a do paladino Né Não Uma reação Por turno Traduzindo Você pode No seu turno Você vai lançar Uma reação No outro turno Você vai poder usar Outra reação Não tem dupla reação Não É porque tem aquela Magia do clérigo Que é boa Pra caramba Que eu queria chegar Só até pegar ela Que eu vou invocar Relâmpago Que aquilo ali Faz uma diferença Danada Numa luta 3d10 por turno Cara Paladino Ele é um Um suporte Tanker Cara Eu sei Mas aí Tô pensando Aqui Agora O XP da aventura Luiz Eu já dei O D500 Não Você deu o XP Pra gente jogar Então Esse é o XP Fixo da aventura Não Eu não dei O fixo Eu não dei O XP do combate E dos bichos Que morreram Os Collins Todos Ah tá Não Isso não Os Golems Não morreram Eles foram Teletransportados Eu matei todos Eu nem sabia E o Globren Fugiu E você matou Um Xamã Que dá 50 Dá 150 XP Daí nem Nem dei Dividi Né Clássico Eu tirei 35 no D500 Pra mim Já faz diferença Eu vou deixar Eu vou deixar Paladino Isso vai complicar Muito minha cabeça Não Eu só dou uma lidinha Lá no multiclasse Eu não vi Eu não vi Quanto que deu O XP do Galo O Globren Deu 150 Se quiserem Dividir Eu não dei Que nem Me toquei 150 37 38 38 38 É O goblizinho Liberável Isso O caramba Tô com um coice Na cara dele Né O José Chegou Boa noite Tchau José Não acabou Já Hoje acaba Cedo Eu vou assistir Agora Mercenários 3 Um pouquinho Antes de dormir A gente havia Combinado Conversar Com o Felipe Mas parece Que ele não Pintou Ainda E não Ainda Não Chegou Hoje Tô aqui D176 E não Vi Ninguém Luiz O que faz O bracelete O bracelete Ele tem Cinco Quatro cargas De Invocação De Globren De Golem Então você vai ter Mais uma carga Pra invocar O Golem Nossa Trouxe Ridículo Forte É o Tahaul Que falou isso Né Não Tahaul É que as aventuras Da velha guarda São sempre Imortais Não existe Não existe Tabela De fácil Métio Ou de Fraco Como a Tabela De recrutas Né Infelizmente Os outros mestres Não usam Pode falar O bracelete É mesmo assim Cinco cargas Eu acho Que é muito Eu falei Quatro cargas Ele sobrou Só mais um Eu não acho Muito Não Foi Encontro Aleatório Por cima Assim Tá bom Mas acabou Ele só tem Mais uma carga Né Tu não vai Que ele Fazer Cinco cargas Ele não funciona Mais Ele fica Lá guardado Ele vai ter Que fazer A magia Vai ter Que recarregar Não é Não é 100% Vou fazer Consertar Nele Você recupera Carga Tem que pedir Para um mago Sim Fazer uma Paradinha Não Eu vou Eu vou dar Para a Elvira Para a Elvira Ter mais Uma opção Para a Elvira Aprender A jogar Com o mago É Porque ela Geralmente É A mais frágil Então se alguém Pegar ela Se fodeu Já era Um ataque só Então assim Pelo menos Ela tem uma opção A mais Eu anotei Aqui algumas coisas Que a gente ficou Com dúvida No combate Lembre aqui Para ver Se eu anotei Certo Vaga Em algum lugar Opa Ele tem vaga Em algum lugar Valeu o banner Pessoal Achei que o pessoal Tem vaga Em algum lugar E não lê Meus banner Tem vaga Sim A gente ficou Com a dúvida Na qual ação Ali No Imobilizar Só para eu ir Anotando Para discutir Depois Quando a gente Se encontrar Com o pessoal Foi no que mesmo Para o ruim Imobilizar Você tem que estar Agarrado No cara Para fazer isso Derrubada Foi aquela Toda derrubada Eu deduzi Como metagame Que você derrubou Mas eu fiquei Com dúvidas Não É que De acordo Com o material Que a gente vai Passar a utilizar Creio eu Não é Que aqui lá Está em português Eu mandei Porque eu uso Hoje Para As regras As regras Que a gente vai Discutir Não é É sim Ali diz que Quando a pessoa Quando o ser Sofre dano De queda Independente Da quantidade De dano Se for 3 metros 6 metros A partir do momento Que ele sofre Dano de queda Significa que ele Caiu no sol Ele caiu No crone Não Entendi Quando ele sofre Dano de queda Certo Se a gente Dica Uma criatura Pega você E te joga longe E te jogou 6 metros Você vai tomar 2 2 D6 E vai estar caído Mas e E essa habilidade Que você diz Do monge Que quando ele está Sofrendo dano De queda Ele transfere Para a criatura É isso que está Lá na habilidade dele Isso Essa habilidade Do monge Significa Significa A queda É tipo Uma queda suave Então ele Ele usa Digamos Se ele está caindo Numa parede Ou faz um sistema De rolamento Ou ele transfere Para um galho Ou transfere Para algum objeto Então ele está caindo Ele consegue utilizar Sobrenaturalmente Alguma coisa Que está Ao redor dele Ou até mesmo Solo Ele consegue Fazer um rolamento E tal E reduzir o dano Que é 5 vezes 5 vezes O nível do monge Tá Mas por que Eu considerei Por causa Do metacampo Assim não se enrolar Mas por que Eu tenho que considerar Que a criatura caiu Isso que eu fiquei Porque digamos Que eu dou um pulo De 10 metros Eu imaginei isso Aí você está Descendo com aquela perna Do homem aranha Do arcade Faz assim 100 quilos Militares Hoje E você consegue Saltar uma quantidade Alta E você faz E você faz Rolamento Trata-se de transformar O teu momento O momento Linear Seria um movimento É não Mas não é nem isso É um negócio mesmo Que eu cair em cima De alguém Entendeu De eu pegar É uma grandeza física Chamada massa Vezes velocidade Você transforma O teu momento Linear Em momento Esqueci o nome De rotação É É Você transfere O impacto de queda Para um rolamento Digamos assim É Isso aí Ou para algum galho Ou para algum objeto Que te amortece a queda Isso aí Existem técnicas militares Hoje Que o cara consegue saltar É utilizado muito Em parkour A galera que pula De lugares muito altos Eles caem no rolamento E conseguem dissipar A energia Ao longo do tempo Então A intensidade Do choque É menor O monge Ele segue o mesmo princípio Quanto maior É o nível do monge Mais ele consegue Evitar Tomar dano de queda Seja por rolamento Seja por Por técnica Por condicionamento físico É Essa que é A mecânica Por trás disso aí Mas na situação Ele transferiu O dano de queda Que ele recebeu Como para dano Da criatura Que ele caiu em cima Da criatura Eu deduzi Para a gente agilizar E nesse dano Ele deduziu Que a criatura Cairia no chão Aí o que eu Por que? Deixa eu explicar Por que? Imagina um santinho Pesando 100 quilos Aí ele pula Numa altura de Sei lá 12 metros De altura E de repente Vai cair em cima De você Luiz 100 quilos Caindo em cima De você Como é que você Como é que você vai Parar em pé Mas daí O que eu faria O que eu arbitraria O dano é um só Por exemplo 30 15 Para o santinho 15 para a criatura Você tem redução 20 Então você não vai Tomar os seus 15 Os outros 15 Que tomem a criatura É aí que está a jogada Nós dois tomaríamos o dano Só que eu uso a minha reaction Para eu evitar o dano Mas ele não Eu vou cair E vou botar em cima dele Entendeu? Quando eu cair no sol Eu rolo Porque a quantidade A energia é uma A energia é Gente Eu entendi o dano E entendi a situação O que eu estou argumentando É por que a criatura Tem que cair No chão Ah bom Porque Ela não tem que cair no chão Depois de uma vaca Cair em cima de você Você consegue ficar em pé Depende do tamanho Da criatura E da força da criatura É isso que eu queria Que eu queria argumentar Com o santinho Eu achei legal Não tem problema Eu deixei rolar Porque estava em desvantagem Mas eu aplicaria Um teste de fortitude Para a criatura Tipo CD 20 Por exemplo CD 15 Para ver se a criatura Cairia Né E E no caso do golem O golem não cairia Mas eu deixei cair Porque o metagame Achei legal Mas o golem Não cairia Por causa que ele é de pedra É mais forte Força 24 22 eu acho Mas no futuro Para colocar um teste Para colocar um teste Para quando a pessoa Estou perdendo de queda Poder também cair em pé Pois é No futuro Eu sei que o santinho Vai usar isso de novo Então por isso Que eu queria anotar Para a gente Para ver se tem alguma regra Na quinta edição Para mentir Porque eu acho Que o justo seria Ou dar um teste de reflexo Se a pessoa vê Que você está caindo Em cima dele Ou dar um teste de fortitude Para ver Se ele vai resistir De repente O cara levanta o escudo Enquanto você está Com os teus pés Caindo na cabeça dele Se teu ataque Não for de surpresa Por exemplo Eu só achei legal A ação Achei muito 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 É não Em todas as vezes Eu joguei o dado de ataque Para ver se eu ia conseguir Sim, sim, sim Não, isso Se eu não conseguisse Eu só diminuí o meu dano E azar Eu perdi meu ataque suicídico Mas eu achei Posso fazer uma pergunta Como é que funciona O derrubar Hoje Sem talento Como é que você Sem talento Consegue derrubar alguém No D&D De edição Fortitude contra Força contra Atletismo contra Atletismo Direto É É um É uma rolagem resistida Não é? Isso Por que que o Não usa essa mecânica Você Faz essa manobra Do salto na cabeça do cara E faz uma manobra E ganha um Derrubar Sei lá O cara tem que resistir Se ele resistir Não cai É isso que eu falei Não é a mecânica Tá aí o teste É o que eu faria Mas eu gostei Porque Tá ali Se eu deixar Isso não leva Na situação de hoje Mas só Porque Ele transfere o dano Para a criatura E desse dano Ele derruba a criatura Porque ele fica em cima Da criatura Mas eu gostei Eu caio em cima dela É o que eu fiz Para prender Eu fui pela lógica Mas se o cara Se o cara é furtão E consegue Segurá-lo Uma coisa que eu vejo É que você só pode usar A força Para derrubar E o pessoal Que por exemplo Faz judô Ele não poderia usar A destreza Para derrubar O santinho sim O santinho Se ele não tiver O monge No caso Não o santinho Se ele não tiver usando Armadura Nem escudo Ele pode usar A destreza Nos testes de força Só o monge Que eu sei Os outros eu não sei Sim É porque isso é Uma habilidade de classe Mas isso é específico Do monge Nenhuma outra Classe Pode fazer isso Pode usar a destreza No lugar da força Nenhuma Só o monge Só o monge Se não tiver usando Armadura Nem escudo Se tiver com uma armadura Já não pode também Sim Porque ele perde As habilidades de monge De movimento De defesa Sem armadura E tal Sim Beleza É muito papo Para a manga E aos pouquinhos Vai se adaptando E aprendendo Eu vou me despedir De você José Porque eu vou Tenho Já estou Dei 17 Santinho Semana que vem Fala Eu cheguei Eu cheguei a falar Alguma coisa com você Sobre a invisibilidade Lá O JJ Parece que o trecho Está invertido Do jeito que está escrito Parece que quem está invisível Tem de vantagem E quem não está invisível Tem a vantagem Chegou a comentar Eu até fiz um círculo Na minha Na folha que eu tenho Aqui para a gente Conversar Porque esse é um texto Tirado de uma De um De um Ai De um plotter De inglês Oficial Da quinta edição Só que eu não sei se está correto Por isso que a ideia A ideia é se basear Naqueles textos Naquelas duas folhas Que são as ações Que a gente mais usa Que eu percebi Que a gente mais usa No podcast E fala de condições É muito útil É um guia de referência Rápido para você olhar Isso Principalmente porque quando chegar O jogador novo Eu já mando esse pdf Tem esse pdf E vá ver o vídeo Para se pegar Se adaptar Esse negócio de derrubar Quando toma dano de queda Eu vi aí Eu não sabia também É quando você cai É quando você toma Dano de queda Independente Aí pelo menos não diz Quando cai Toma dano de queda É porque tem alguma Tem algumas Tem algumas coisas Por exemplo Aquele lance do elemental do ar Ele joga você E ele diz que Se você tomar o dano Você toma dano de queda Por exemplo Se você bater numa parede Coisa assim Mas ele falava Alguma coisa Que você tinha direito A uma jogada Para não cair Para não ficar prone É no caso Se não passar no teste Você é arremessado E fica prone Se eu não me engano E se você passar no teste Você não é arremessado Mas só toma metade do dano Sim E não fica prone Entendi Se eu não me engano É assim É isso aí mesmo Eu não me lembro Eu não me lembro Realmente eu não me lembro Mas eu vou deixar Para discutir essas regras Quando a gente estiver gravando Será que eu estou gravando? Eu não me lembro